Oi, oi pessoal! Aqui é a Ju do Nuvem Literária e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês todos os livros que entraram pra minha coleção no mês de março. No mês de março eu recebi muitos livros, tá até difícil aqui escolher por onde eu vou começar, mas por incrível que pareça, aconteceu uma coisa que nem sempre acontece, né, não são todos os meses, que é o fato de eu comprar livros. Eu comprei na promoção da Saraiva de 50% de desconto da loja física e da loja online também, né, mas eu comprei na loja física no Dia Internacional da Mulher. Então dia 8 de março eu fiz uma leve comprinha aí, comprei alguns livros que eu tava querendo há algum tempo, alguns que eu fiquei com vontade na hora também, vocês vão ver esses livros já já. E por conta também do Dia Internacional da Mulher eu recebi alguns livros aqui escritos por mulheres, livros que falam um pouquinho sobre a questão do feminismo e tal, então vocês vão ver alguns livros desse tipo por aqui também. E antes de começar a mostrar esses livros, já deixa o seu curtir aqui embaixo se você gosta de book haul, de vídeo de recebidos, e também já se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito ainda pra acompanhar os novos vídeos. E eu vou deixar passando aqui na tela também as minhas redes sociais, se você não acompanha por lá também, corre lá pra me seguir, porque eu tô sempre postando várias coisas. Vou começar mostrando pra vocês livros que eu recebi da Dark Side Books, que tem todo esse cuidado pra enviar pra gente essas coisinhas fofas. E olha só que lindo, gente, esse saquinho, não dá nem vontade de, tipo, guardar, dá vontade de usar pra alguma coisa. E esse aqui é o livro Jack o Estripador, Rastro de Sangue, ó, nessa edição bem linda. Na verdade, olhando assim, aqui, olhando pra telinha, tá parecendo até tipo capa de filme, assim, não tá parecendo... Não sei por que isso veio na minha cabeça agora, mas enfim, essa edição tá linda demais. Olha só, gente, essa folha de guarda, não sei se vocês vão conseguir ver com detalhes aí, mas tá linda demais. Veio também aqui um papel como se fosse um jornal, assim, né, pra dar mais um clima, assim, né, da história. Olha que legal. Veio esse jornal aqui. Vieram também uns cardzinhos, parecendo como se fosse de baralho, assim, mas são apenas uns cards com algumas imagens, ilustrações dos personagens da história. Então, tão bem bonitinhos também esses cards. E o livro, como vocês já imaginam, né, tem toda aquela diagramação especial da Dark Side. Bem lindo. Tô bem ansiosa pra ler esse aqui, acho que eu vou ler mês que vem e venho contar pra vocês o que eu achei dessa história. Outro livro que eu recebi da Dark Side foi esse aqui, que também veio nesse saquinho mais lindo do mundo. Eu acho que vocês aí já estão desconfiando que livro é esse, né, veio com uma ferradurazinha aqui, tipo um pingente. E esse é o livro A Guerra Que Me Ensinou a Viver. Gente, essa é a continuação de A Guerra Que Salvou a Minha Vida. Olha que capa linda e super combinando, né, com a capa do primeiro livro. Esse aqui é uma continuação, então realmente eu acho que precisa mesmo ler o primeiro livro pra ler esse segundo aqui. E, gente, tá tão lindo quanto o primeiro. E eu já li também esse livro. Eu acho que já foi ao ar a resenha aqui no canal. Se já tiver ido, eu vou deixar aí nos cards pra vocês conferirem a resenha. Tá muito lindo esse livro. Eu chorei algumas vezes. Muito fofo. É a continuação da história da Ada, né. E agora nesse livro aqui a gente tem o amadurecimento da Ada, a relação dela com as outras pessoas, a continuação, né, da situação de guerra, da Segunda Guerra Mundial, que é o período em que se passa essa história. Então eu recomendo muito esses livros, viu, gente? Amei. Ah, e ele veio também com um mimo aqui, gente. Ah, não sei se vai dar pra vocês verem aquelas bem blogueiras, né. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas é um cavalinho, gente, de madeira. Bem bonitinho, tipo aqueles de balanço, assim, né. Muito fofo. E foi isso que eu recebi da Darkside. Agora eu recebi da Saraiva, gente, um pacote enorme. Eu não lembro, eu acho que eu não mostrei nos stories, mas eu recebi aqui vários livros, ó. Que massa. No Dia Internacional da Mulher. Então eu recebi aqui Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Muito, muito legal, da editora seguinte, com essa capa holográfica bem lindona. E é um livro sobre mulheres que fizeram a diferença aí no Brasil. Então eu achei bem legal, dá muita vontade de ler. Tem várias ilustrações, o que é o mais legal, né, porque dá pra gente conhecer também o trabalho de outras artistas, de outras mulheres incríveis aqui, através das ilustrações também. Então eu achei muito lindo, gente. O trabalho gráfico desse livro ficou, assim, muito bonito mesmo, impecável. Recebi esse aqui também, que é Os Homens Explicam Tudo Para Mim, da Rebecca Solnit. Não conheço a autora, mas eu achei essa capa sensacional. Eu já vi muitas pessoas falando a respeito desse livro. A autora parece que é jornalista. Exatamente, ela é jornalista, historiadora e escritora premiada. Autora de mais de uma dezena de livros sobre assuntos como mudanças sociais, arte, política e feminismo. Então eu achei muito interessante e fiquei com bastante vontade de ler esse aqui, viu? Recebi esse aqui, que foi uma bela surpresa, gente. Fiquei muito, muito feliz, porque a Duda já falou desse livro. A Duda, do Book Addict, falou lá no canal dela sobre esse livro. Ela recomenda, é super legal, é meio gótico, assim. Tem um clima de terror, mas pra suspense gótico é bem, bem interessante. Então esse aqui eu fiquei com muita vontade de ler. Nem falei o título, né? É o Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Então, com certeza, esse aqui vai entrar nas minhas próximas leituras. Também recebi este aqui, que é o Reze pelas Mulheres Roubadas, de Jennifer Clement, da editora Rocco, inclusive. E é um livro de autora mexicana e eu conheço poucas autoras mexicanas. Acho que eu li pouquíssima coisa. Então eu fiquei bem interessada também, achei essa capa bem legal, ó. E recebi esse aqui também, que é o Fome, da Roxane Gay. Uma autobiografia do meu corpo. Esse livro é da Globo Livros. E ele vai contar a história, então, a biografia mesmo, dessa mulher, dessa autora, que acabou tendo que se auto-sabotar, assim. Ela acaba auto-sabotando o próprio corpo por conta de traumas que ela sofreu, de coisas, experiências do passado. Então, tem muita gente comentando a respeito desse livro também. Eu fiquei bem curiosa pra ler. E ele não é muito grande aqui, o que acaba motivando a gente a encaixar aí nas próximas leituras, né, de uma forma mais rápida, assim. Então quem sabe eu não consigo ler esse aqui por esses dias. Ao contrário deste aqui que eu vou ter, que tiraram um belo de um tempo para ler, realmente, se eu quiser encarar este Calha Massa, que é o Uma Vida Pequena. Eu lembro que a Thaís do canal Pronome Interrogativo, acho que ela leu, não tenho tanta certeza. Mas se ela tiver lido, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, enfim, pro vídeo dela. Eu achei muito legal essa capa. E na época que eu vi as pessoas comentando, eu fiquei muito curiosa também com relação a esse livro. Eu nem sei muito sobre o que se trata. Ele é da autora Hanya Yanagyara. Ai, meu Deus. Yanagyara, ou Yanagyara, não sei, gente. E ele é da editora Record. Então vamos ver aí se eu consigo ler esse aqui em algum momento. Se alguém já tiver lido, ouvido falar, ouvido coisas boas a respeito do livro, deixa aí nos comentários pra eu saber. Recebi aqui Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, nessa edição aqui de Clássicos da Penguin. E eu recebi da TV Gazeta, que é a emissora que transmite a programação da Globo aqui no Espírito Santo. Fiquei muito feliz porque eles mandaram esse livro aqui por conta da novela que começou a passar agora. Acho que é a novela das seis, né? Que é Orgulho e Paixão, que é inspirada, né? Nessa e em outras obras também da Jane Austen. E eu recebi esse livro junto com um kitzinho, com café, com aquele coadorzinho que tem uma xícara de café embaixo, assim. Achei uma fofura, então queria muito agradecer aí a TV Gazeta, adorei o presente. E recebi da Intrínseca esse livro aqui, que é A Forma da Água, do Guilherme Del Toro. E eu assisti ao filme no cinema, gostei bastante do filme, achei muito bonito, enfim. E eu não sei aqui se eu vou ler esse aqui, já que ele foi escrito ao mesmo tempo que foi escrito o roteiro do filme. Então eu imagino que seja bem parecido, né? Pra quem assistiu o filme e gostou muito e quer mergulhar mais nessa história, acho que é uma boa pedida. E da Intrínseca eu recebi também mais dois livros. Um foi esse aqui, que é o Com Amor, Simon, que eu acredito que seja aquele livro, né? Simon e a Versus, ou e a Agenda Homo Sapiens, enfim. Mas esse aqui tá com a capa e eu acredito que o título também do filme, né? É da Becky Albertalli. E eu não li esse livro ainda, apesar do boom na época que saiu e vários booktubers leram, falaram super bem. Falaram que é uma história muito fofa, muito bonita, enfim. Então eu fiquei até curiosa agora que eu tenho o livro em mãos pra ler e de repente ler antes de assistir ao filme que vai estrear agora em março, né? Na verdade, eu não sei se já estreou, de repente já até estreou quando esse vídeo for ao ar. Mas enfim, fiquei muito curiosa e eu tenho certeza que vai ter um monte de gente aí nos comentários falando pra eu ler. Então, quem sabe, né? E por fim, o último livro que eu recebi da Editora Intrínseca foi esse aqui, O Homem de Giz, da CJ Tudor. E é um thriller bem eletrizante, assim. Eu li esse livro durante o mês de março e eu devo ter comentado já no vídeo de leituras do mês, não sei o que vai ao ar primeiro. Mas eu também fiz resenha aqui no canal, então se já tiver ido ao ar, eu vou deixar aí nos cards pra vocês. É muito, muito legal, bem misterioso, assim. E tem a cara dos livros do Stephen King, então eu gostei bastante dessa leitura. Recebi também um livro de autora nacional, que foi O Perigosa Amizade, da Gisela Bacelar. Eu já fiz resenha aqui de um livro dela com o mesmo nome, só que esse aqui é O Começo. Então eu acredito que seja uma nova história dela, só que, né, voltando atrás lá pra contar o começo dos personagens e tal. Então eu fiquei bastante interessada, espero ler aí durante o mês de abril. É um livro curtinho, inclusive. Eu até postei lá no Instagram, no Stories, quando eu recebi, fiquei bem curiosa. E é uma história mais com clima de adolescente, mais jovial e tal. Então eu imagino que seja uma leitura bem leve aí pra eu fazer durante o mês de abril. Recebi da Amazon, em parceria com a editora Kultrix, esses dois livros aqui. Esse aqui é O Objeto Sexual, da Jessica Valentin. Valenti. Quase que eu falei errado. Tem até um blurb aqui do Washington Post. Uma das feministas mais proeminentes e bem-sucedidas de sua geração. É Objeto Sexual, Memórias de uma Feminista. Eu não sei exatamente sobre o que se trata esse livro aqui, mas eu recebi justamente por conta do Dia Internacional da Mulher, né. Como eu falei pra vocês, eu recebi vários títulos relacionados ao feminismo e tal. Então esse aqui é um dos que eu fiquei curiosa, eu não sei exatamente quando que eu vou encaixar. Mas esse aqui eu achei ainda mais interessante, que é o Lute Como Uma Garota. 60 feministas que mudaram o mundo e eu adoro esses livros que tem, assim, ícones femininos que lutaram por alguma causa ou que fizeram a diferença no mundo. Eu acho sensacional. Esse livro é da Laura Barcella e da Fernanda Lopes, com o prefácio de Mari Delpriori, que eu achei super legal. Que é uma escritora que escreve livros de história. Eu acho que... não sei se ela é historiadora também. Mas enfim, ela escreve livros de história, história do Brasil e tal. Achei bem legal ter um prefácio dela. Eu nem tinha reparado nisso aqui antes. E o livro tem algumas ilustrações também, como vocês podem ver aqui. Então esse aqui é um dos que eu fiquei mais curiosa pra ler. E me enviaram também uma camisa, ó. Lute Como Uma Garota. Gente, amei esse kit. Muito obrigada, Amazon e editora Cool Tricks. Amei. Da editora Roco, esse mês eu recebi dois livros. Esse aqui, que é uma prova antecipada, é o Milésimo Andar, de Catherine McT. E parece ter uma pegada meio Gossip Girl, porém futurista. Que fala alguma coisa a respeito disso, eu li em algum lugar. E essa aqui é uma prova antecipada, né? Não sei se eu comentei isso já, mas... Enfim, não é a edição finalizada do livro. É uma edição que tá ainda sem a revisão final, enfim. Mas parece ser bem interessante. E já é uma edição bem acabada, né? Já tem orelha e tudo, tá bem bonitinha. Então parece que ele mistura, assim, ficção científica. Com um pouco desse glamour, dessa coisa, assim, de Gossip Girl, sabe? Então esse foi um dos livros que eu recebi da editora Roco. E o outro foi esse aqui, que é o Clube da Luta Feminista, da Jessica Bennett. E tem... não tem resenha aqui no canal, mas tem comentários meus sobre um dos capítulos desse livro. Eu li no mês de março. Então eu comentei um pouquinho com vocês sobre o quarto capítulo desse livro. E outras mulheres maravilhosas aqui do Booktube comentaram sobre os outros capítulos do livro. E esse vídeo foi ao ar no Dia Internacional da Mulher. Tá aqui no canal, vou deixar aí nos cards ou na descrição do vídeo. Então confiram lá esse vídeo. E confiram também as outras mulheres maravilhosas que participaram dessa ação. Recebi da editora Record esse livro aqui que parece bem estilo Sophie Kinsella, sabe? Bem chiclete, romance e tal. Que é o Em Outra Vida, talvez, da Taylor Jenkins Hyde. Ou Hyde? Acho que é Hyde, não sei. E se tudo que é possível acontecesse. A capinha e o estilo do livro me lembrou também muito Uma Curva no Tempo. Não sei se tem alguma coisa a ver, né? Mas enfim, parece ser bem bonitinho também. E essa é daquelas leituras bem levinhas pra você intercalar aí durante o mês e ler rapidinho. Recebi da Gutenberg dois livros, um thriller, que é o Sob Águas Escuras, de Robert Brinson. Acho que é assim que pronuncia. E esse também é um exemplar de divulgação, ou seja, uma prova antecipada, sem revisão e tal. Mas já tá também muito bem acabada e tudo mais. E como eu tô bem nessa vibe de thrillers, é aí uma opção pra eu ler mais pra frente. Não sei exatamente sobre o que se trata esse livro. Mas se vocês já tiverem lido, ouvido falar, enfim, deixem aí nos comentários, porque eu quero muito compartilhar essas ideias com vocês, assim, dos livros que eu não conheço tão a fundo. Então se vocês tiverem alguma informação a mais, algum comentário sobre qualquer um desses livros que eu mostro pra vocês, sempre deixem aí nos comentários, porque eu adoro ler os comentários, ver o que vocês estão achando dos livros, enfim. E recebi também um livro da Lisa Kleipas. Eu inclusive li um livro dela no mês de março. Eu comecei a voltar a ter vontade de ler romances de época e tudo mais. Então eu recebi esse aqui, que é A Busca, que é o terceiro livro da série The Travis Family. E eu não li os outros dois, então eu não sei exatamente se eu vou realmente ler esse aqui ou lê-lo por agora. Apesar de eu gostar muito da autora, eu gosto muito de ler na ordem também. Então não sei quando que eu vou ler esse aqui. Falando em Lisa Kleipas, eu comprei dois livros dela. Agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei na promoção do Dia da Mulher, na Saraiva e tal. Foram esses dois aqui, que são da série Os Retois. É o primeiro e o segundo livro. O primeiro é o Desejo à Meia-Noite, que eu já li durante o mês de março. Amei. E o segundo é o Sedução ao Amanhecer. E eu comprei essa série porque há muito tempo atrás eu li o último livro dessa série, que era o... acho que é Amor ou Paixão ao Entardecer, não sei... Love in the Afternoon, que eu li em inglês. E aí eu gostei muito na época, mas eu nem sabia que fazia parte de uma série. Aí depois que eu fiquei sabendo, depois que eu fiquei sabendo que eu li o último, eu fiquei com vontade de ler os outros. Apesar de não interferir muito, assim, a ordem que você lê, dá pra ler eles, assim, fora de ordem. Ainda assim, como eu falei pra vocês, eu gosto muito de ler na sequência. E aí por isso que eu comprei esses dois aqui e já li o primeiro. E os outros livros que eu comprei foram de nada mais, nada menos do que Saramago. Eu aproveitei a promoção porque tava compensando bastante pros livros do Saramago, que costumam ser bem caros. Principalmente nessa nova coleção agora, bem fofa, né? Da Companhia das Letras, que é uma nova edição e que imita, digamos assim, as capas portuguesas. Que inclusive eu tenho dois livros aqui, né? Que eu trouxe de Portugal e que já na época tinham, né? Essas capas que são assinadas. E as capas são assinadas por nomes da literatura ou, enfim, jornalismo, enfim. Pessoas famosas que fazem essa caligrafia para as capas, né? Essa aqui, por exemplo, do Ensaio sobre a Cegueira, é de Chico Buarque. Então eu comprei o Ensaio sobre a Cegueira. E cada livro desse, gente, saiu em torno de tipo R$16,00, assim, muito baratinho mesmo. Normalmente eles são trinta e tantos, quarenta e tantos. E esse aqui é o Homem Duplicado. Essa capa, essa caligrafia aqui é assinada pela escritora Lídia Jorge. E esse aqui, que é o As Intermitências da Morte. A capa, a caligrafia, é assinada pelo escritor Walter Hugo Mãe. Então eu achei super legal e aproveitei a promoção aqui pra adquirir alguns livros do Saramago pra minha coleção. E por último, eu vou mostrar pra vocês aqui uma caixinha linda que eu recebi de uma autora nacional. Eu acho que vocês, talvez, já tenham visto essa caixinha ou o livro dessa autora no Instagram de alguns booktubers. Não sei, porque eu vi que outras pessoas receberam também. Mas olha que amor, gente. Parece aqueles convites luxuosos de casamento, assim, sabe? Ou pra você ser madrinho ou padrinho de casamento. Olha que lindo, gente. Ó. Assim que veio a caixinha. Aí tem um negócio aqui que literalmente parece um convite de casamento de tão lindo. E que, na realidade, é a sinopse. Não vai dar pra vocês verem muito bem aí, mas é a sinopse do livro. E ela mandou aqui brincos, porque tem a ver com a história. Mandou uns brincos, assim, bem penduradinhos e tal, bem bonitos. Mandou marcador de páginas de metal, aqui, metálico em dourado, com as iniciais do nome dela. Os marcadores de página do livro. Bem bonitinhos também, com detalhes também em dourado, assim, uma qualidade excepcional. E o livro, finalmente, que é o Nas Montanhas do Marrocos, da Luisa Berarte. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, não sei. Berarte ou Berarte, não sei. É um livro grossinho, tem umas 500 e poucas páginas, mas tem essa capa lindíssima. Olha só, que bonita. Bem bonita mesmo. Gostei da capa, gostei aqui do fato dele ter uma relação com o Marrocos e tal. Tá escrito aqui assim. Da Inglaterra Vitoriana, As Míticas Areias do Saara. Um romance sobre amor e liberdade. Achei muito legal, gente. Fiquei bem curiosa. Quem sabe, né, pode rolar resenha no canal. Se vocês quiserem que eu leia esse livro, estiverem curiosos, deixem aí nos comentários que eu vou tentar avaliar aí, ver se dá pra eu encaixar nas minhas leituras. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram muitos livros e livros diferentes, né. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, caso não tenha deixado ainda. Que ajuda muito na divulgação da Nouveia Literária. Eu vejo vocês, então, em um próximo vídeo. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.